Então galera, vamos começar esse vídeo pra vocês de uma forma diferente porque não é o tipo de vídeo que a gente tá acostumado a gravar aqui no canal porque é um tema bem diferente porque a gente não pensou em abordar um tema assim tão cedo aqui no nosso canal A gente nunca imaginou em estar sentado aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês É difícil pra gente, mas... A gente tá sumidinho do canal já tem umas duas semanas, né? Desde o último vídeo que a gente postou porque a nossa família esse ano de 2020 começou bem conturbado mas a gente tava sempre ali, né? Tentando dar o nosso melhor, mostrando a nossa felicidade quando no fundo a gente queria sentar, gritar, falar tudo que tava acontecendo mas a gente não podia A gente não queria passar essa energia pra vocês E quando a gente parava pra gravar, a gente tava triste Quando a gente começava a gravar, a gente até gostava, a gente se distraía, ria Aí quando a gente viu os comentários de vocês, também isso alegrava bastante a gente Alegrava muito Nesse cinco meses que a gente passou todo esse problema vocês ajudaram bastante a gente Entendeu? É, mas... A gente decidiu fazer esse vídeo pra poder esclarecer porque nós estamos sumidos E agora a gente vai contar tudo pra vocês Não, mas pode não ficar um vídeo longo, mas é só mesmo pra vocês saberem o que tá acontecendo com a gente Bom, a nossa mãe faleceu ontem É... Desculpa, o que era? A hora não foi... Ontem não, desculpa, o interro foi ontem Nossa mãe faleceu na terça-feira Terça-feira, nove horas da manhã É, eu e o Flávio socorrimos ela Ela faleceu a caminho no hospital No nosso colinho Ela deu entrada no hospital Já tava meio desmaiada Os médicos até tentaram reanimar ela Mas... Ela não teve força pra lutar Ela já tava nessa luta há um tempo Ela tava... Há cinco meses É, cinco meses já que a gente tá na luta com ela Eu, ela e minha outra irmã No começo de janeiro a gente descobriu que a nossa mãe estava com câncer É... Os médicos... Ela, nossa mãe, foi sempre muito forte Quando ela descobriu o que ela tinha Nós três que estavam com ela Eu, ele e minha irmã Que é a nossa irmã mais velha Ele ficou do lado de fora da sala Eu e minha irmã entramos com a nossa mãe Ela foi tão forte que ela sentou na frente do médico e perguntou Doutor, o que eu tenho? O médico virou pra ela e falou assim Ela está com câncer A minha irmã não aguentou Minha irmã saiu chorando Ela foi forte Porque ela ficou todo o tempo ali sentada Eu, a minha reação que eu botaram no ombro dela Falar, mãe Fica assim, não O que for da gente passar Nós vamos passar junto até o final Eu tentava não chorar muito perto dela Pra meio que passar força pra ela O fraco sempre foi o mais forte Já eu, eu sou uma manteiga derretida É... Porque pra mim também é muito difícil Porque... Nós nunca pensamos em estar passando isso agora Porque agora que a gente estava começando a fazer as nossas coisas Pensando em dar um futuro melhor pra ela Ela... Tava feliz Ela sempre, quando a gente começou com essa história de canal Ela dava o nome do canal pra todo mundo Todo mundo Ela falava, olha, irmãos antes, pra Vianne e Fravton com o canal Eu até ficava com vergonha Porque eu não gostava muito de espalhar aqui por onde a gente mora Porque tipo, a gente vai ali num lugar Aí a pessoa vai falar que a gente tem um canal Aí eu morria de vergonha por isso Mas ela sempre teve orgulho Sempre gostava Ela falava que era palhaçada, que fraco, morria de vergonha Porque sempre quando a gente gravava Vocês podem ver nos vídeos aí que ela dá uma apariçãozinha Era ela passando em cima da cama Ela só passava em alguns pedacinhos assim Muitas das vezes ela ficava paradinho olhando, né? A gente gravar Mas voltando ao assunto que eu havia perdido Ela estava lutando contra um câncer há cinco anos Há cinco anos Há cinco meses Há cinco meses Há um nervosismo, vocês desculpem Mas ela foi guerreira até o final Deus sabe de todas as coisas Se fosse dela ficar com a gente, ela ia permitir Mas como foi da permissão dele, ele levou ela pra perto dele Ela lutou bastante até onde deu pra ela, entendeu? A gente fez tudo o que a gente podia Não faltou amor, não faltou cuidado Os médicos falaram que a gente podia deixar ela no hospital Mas eu falei, não, nossa mãe vai pra casa A gente vai cuidar dela Porque a gente sabia que o câncer dela era terminal Mas ela não sabia, né? A gente não teve coragem de chegar pra ela e falar Então a gente tentou fazer desses meses dela com a gente O melhor possível, o mais Ela sempre foi uma mulher de fé De ir pra igreja Ela não perdeu a esperança em nenhum momento Nenhum momento Nenhum momento Ela sempre ali, eu vou melhorar, eu vou melhorar Eu quero melhorar pra gravar com vocês Ela sempre quis gravar com a gente Mas ela queria melhorar pra gravar com a gente Ela não queria parecer do jeito que ela tava Pra quem conhece minha mãe sabe que Ela sempre foi uma mulher extrovertida Feliz Ela era boba Ela era muito boba Ela era muito alegre também É o que eu falo Eu tento passar força pra Fravio Mas eu sou uma manteiga derretida Fravio, ele ficou firme ali até o final Ele que resolveu tudo Porque eu e minha irmã não tivemos cabeça Pra fazer nada disso Porque, cara, nunca passa pela nossa cabeça A gente sabe que nós estamos aqui de passagem A gente imagina envelhecer e cuidar dos nossos pais bem velhinhos A gente nunca espera que vai acontecer com a gente isso A gente vê aí passando na televisão Mas nunca imagina que vai ser com a gente E a ficha ainda parece que não caiu Mas como a gente tava conversando A gente não pode parar Porque parar sim, como eu vou dizer Muita gente vai falar Mãe de vocês morreram ontem Vocês já tão gravando um vídeo Estamos gravando um vídeo Falando pra vocês o porquê que nós estamos sumindo Porque muitos falam Entendeu? Nesse meio tempo com ela Não surgiu muita gente falando um monte de coisa Não aqui no canal Entendeu? Gente de perto Conhecidos Ah, mãe de vocês tão doente Nem parece que vocês vivem gravando um vídeo Tá postando um vídeo no canal Gente, a gente tava triste A gente ia demonstrar pra ela Que a gente tava triste Não Então a gente tentou seguir Ali cuidando dela Quando a gente gravava vídeo Muitas das vezes Nossa mãe tava dormindo Era o tempinho que a gente sentava ali E gravava E todos eles que falavam Não ajudavam com nada Pra comprar um remédio Mal sabiam eles Que com o dinheiro do próprio canal Que a gente comprava remédios pra ela As coisas dela Nesse momento que ela tava doente O dinheiro do canal ajudou muito Muito Graças a Deus A gente não precisou de nada Pedir nada a ninguém Graças a Deus A gente conseguiu dar o tempo dela Aqui na terra Ela viveu com dignidade Esses cinco meses Mas é muito difícil Eu já não aguento chorar mais Porque Eu já chorei muito Eu fico tentando Mas eu dava banho Eu dava comida Remédio Eu sei que ela não quer ver a gente assim Mas é muito difícil É muito difícil A nossa mãe tinha apenas 48 anos Mas A gente tem que entender os designos de Deus Ela estava sofrendo Mesmo não demonstrando Eu lembro que na noite Antes dela morrer Ela estava direitinha Ela jantou Ela tomou a vinha de coco Ela me abraçou Abraçou a gente Ela abraçou frávio Eu nunca fui de ser assim tão amoroso Eu me arrependo hoje de não ter sido Um dia antes dela falecer Ela abraçou a gente Eu acho que eu quase nunca abracei ela Mas um dia antes dela morrer Eu abracei ela Ela me apertou muito Eu até meio que sinto ainda Ela me apertando Ela apertou mais frávio Ela me abraçou mais frávio Ela mesmo com a pouquinha força Que ela estava Eu lembro que ela abraçou o frávio E segurou assim Apertando ele Eu me arrependo De não ter sido amorosa com ela Eu sempre fui muito carinhosa Amorosa com ela Eu abraçava né Pra beijar Eu não sou muito disso A frávia até ficava assim Você tá beijando muito bem Ela não gosta disso não Mas toda hora Toda hora que eu vinha aqui Eu dava um beijo Eu dava um abraço Eu falava que amava ela Que eu amo Tá sendo muito difícil Pra mim mesmo Porque a minha mãe Era minha amiga Confidente Minha conselheira Eu perdi Eu optei por não ver ela no caixão Pra mim não guardar essas lembranças ruins Eu preferi guardar só as lembranças boas Que eu vivi com ela Então no enterro Eu não cheguei perto Pra olhar ela no caixão O fraco ficou de longe Eu não quis Eu não preferi guardar só as lembranças boas Que a gente vivemos junto Pra não ficar pensando nisso No velório dela Eu fiquei com ela Desde a hora Eu fiquei esperando o corpinho dela chegar Eu queria arrumar ela Mas não pôde Porque a funerária que arrumava Porque ela tava incluída no plano Boa Viagem Então era a funerária que arrumava A gente só pegou a roupinha que ela mais gostava de usar A gente colocou Deu pra funerária arrumar ela Então eu fiquei na igreja Até o corpo chegar Flávio em momento algum Quis entrar na igreja Que ele falou que ele não queria ver Mas aí é um direito dele Cada um sente a dor de um jeito Eu fiquei lá Esperei o corpinho dela chegar Desculpa gente Esperei o corpinho dela chegar Eu só saí de lá 7 horas da noite Porque eu precisava vir em casa Tomar um banho Tomar o remédio Eu estava com muita dor de cabeça Porque quando a médica chegou Pra falar pra gente Que a nossa mãe tinha falecido Daí eu parei de escutar Quando ela falou assim Vocês são filhos da senhora Beatriz Estava eu Ele e minha irmã Só que ele ficou do outro lado da rua Eu e minha irmã Travessão Quando a médica falou Que a nossa mãe tinha vindo a óbito Eu parei de escutar A médica daí Ela e minha irmã Ficou muito desesperada E eu que tive que agir as coisas Pra assinar lá com os médicos Porque eles vieram diretamente a mim Porque mesmo que eu estava nervosa Eu não estava igual a ela E chorando tanto Eu estava muito nervosa Porque eu não sou de chorar assim Na frente das pessoas Eu choro sozinho Aí eu que tive que agir tudo Pra assinar com os médicos Então gente Vocês que tem a mãe de vocês Cuida Abraça Beijo enquanto é tempo Porque depois Vocês vão sentir muita saudade A gente pode dizer Que saudade A gente vai sentir Mas Aquela sensação De dever Cumprido A gente tem Porque a gente ficou com ela De um dia Desde o começo Em momento algum A gente largou ela Desses cinco meses Que a minha mãe está doente Eu não saí pra lugar nenhum Dia e noite Dia e noite Com ela Ela acordava A Fraga me ligava Quando ela estava muito achada Eu moro nos fundos Como vocês sabem Tita Bia estava passando mal Era correria pro hospital Tita Bia nunca dormia Porque tinha dia Que ela queria ficar com o Fraga E tinha dia Que queria ficar comigo Entendeu? Aí A Fraga me ligava Eu vinha correndo A gente toda hora Estava aqui De dia e de noite De dia e de noite Essa é a maneira Pra ela estar dormindo Mas Agora só fica As lembranças boas Muitos de vocês Não sabem Eu acho Quem é ela Mas eu vou deixar Uma foto aí Na tela Pra vocês conhecerem ela Ela tem alguns Flashzinhos dela Passando assim Eu vou tentar Colocar pra vocês Ela sempre atrapalhava A gente quando estava gravando Ó Fraga podia me trollar Quantas vezes ele quisesse Agora quando eu ia trollar ele Ela Não Ela me ajudava Ela ajudava Tudo que pra fazer comigo Ela ajudava Ela sabia Aí ela ficava sentadinha Aquela carinha dela De sonsa Quietinha Sabendo E depois ela dava Muita risada Quem conhece minha mãe Sabe que Ela sempre foi assim Essa pessoa Ela tinha um bom coração Ela ajudava todo mundo Então a gente não A gente não sabe Como retribuir ela De tal forma Então como ela sempre Quis participar Dos nossos vídeos Mas ela falou Que ia melhorar primeiro Mas não foi Da vontade de Deus A gente decidiu Fazer essa pequena homenagem Pra ela Uma singela homenagem Porque ela merecia Muito mais que isso Mas a gente fez em vida Porque não adianta Faça pelos seus pais hoje Não espera Pra fazer depois Porque senão Depois vocês podem se arrepender Eu sempre quis Entrar no Youtube Pra poder dar uma vida melhor Pra os meus pais Pra minha mãe Mas eu fiz o que eu pude Eu ajudei ela No que eu consegui Mesmo que eu não consegui Melhorar a vida dela Mas eu consegui ajudar ela Nesses momentos assim Que ela estava Meio doente Tudo que ela queria comer A gente comprava Ela quis uma televisão O Flávio foi na hora lá Tirou a TV Doce Ela ficou toda feliz Com a TV nova dela É difícil A gente tenta Entendeu? Eu Eu sou uma manteiga Eu choro mesmo E Porque hoje também Tá recente Ao terceiro dia Que ela já não tá mais Com a gente Eu já chorei Quando eu acordei Eu não sou muito De chorar na frente Das pessoas Eu choro Sozinho na minha Agora já Ela não Ela chora Se você começar A falar agora Da nossa mãe Ela já começa chorando Eu não consigo Quando o Flávio Me chamou pra gravar Esse vídeo Eu falei com ele Que eu ia tentar Porque eu tô chorando E a gente Quer sempre aqui Demonstrar o nosso melhor A gente às vezes Tá triste Com algum problema Dentro de casa Mas quando a gente Pega o celular Pra gravar A gente quer Ir pra vocês Como eu posso explicar É Sem levar problemas Pra vocês O nosso problema Quando a gente entra Pra gravar O nosso problema Fica nisso aqui Pra fazer vocês rirem Nossos vídeos Porque o problema A gente resolve Depois Só que isso A gente tinha Que falar pra vocês Que a gente Tá sumindo Eu até tinha Comendado com o Flávio Isso na sexta-feira Poxa Flávio Vamos gravar um vídeo Tô com saudade De gravar o canal Ai quando a gente Fica um dia Sem gravar Eu sinto Como coisa Que a gente já tá Muito tempo Sem gravar Que a gente Abandonou o canal Até falei com o Flávio Ah já que você Não quer o canal Mas você dá pra mim Então Aí o Flávio Tita calma Calma A gente tem que ter Tempo pra fazer isso Mas eu nunca imaginei Que hoje Eu estaria sentada Aqui gravando Esse tipo de vídeo Nunca A gente já viu Vários vídeos Assim no Youtube Quando o Youtube Sugeria pra gente Mas é bem difícil De imaginar O que aconteceria Com a gente Então gente Esse foi Tudo que a gente Tinha pra falar Porque se a gente For parar aqui Pra falar Tudo que a nossa mãe Já fez O vídeo vai ficar Muito grande Entendeu Porque O que ela fez Não tem como A gente falar Porque é muita coisa Explicar pra vocês Agora Mas quem conhecia Sabe Então abraça Sua mãe Não só sua mãe Seu pai Também abraça Todo mundo Que você ama Aproveita Enquanto está Com vocês Não deixe pra fazer Depois que partiu A gente sabe Que nossa mãe partiu Sabendo que a gente Cuidou dela Desde o começo Que ela não queria Ficar no hospital A gente trouxe pra casa Assumiu a responsabilidade De cuidar De dar remédio De fazer tudo Então abraça Quem você ama Não espere Pra falar Que você ama Depois Porque depois Vai ser tarde E a nossa A gente chora De saudade Mas o nosso coração Tá leve Porque agora Ela tá num lugar Melhor que a gente Desculpa Se esse não é o vídeo Que vocês estão Acostumados De ver aqui no canal Que vocês estão Acostumados A ver a gente Mais alegre Nos vídeos Mas nós não vamos Deixar nos abater Por isso Mesmo que a nossa Mãe se foi E a gente não Vamos desistir Do que a gente Quer E o que ela Queria pra gente Sabe Porque ela gostava Bastante Quando a gente Gravava os vídeos E agora A gente tem Nosso pai Pra cuidar Deus levou ela Mas deixou ele Então a gente Tem que tá Forte por ele Entendeu Aqui agora É um cuidando do outro Sou eu cuidando De Fra Fra Cuidando de mim A gente cuidando Do nosso pai Porque era isso Que ela Que ela pegava Muito no pé O meu marido Também ajudou Bastante E ficou com a gente Até o final Ele apoiou Bastante até Fra Porque Fra Não escutava ninguém E ele até Que Fra Escutou um pouquinho Mas Eu sei que Aonde ela tá Agora Ela está feliz Ela está tranquila Minha mãe Não está sofrendo Mais E a gente Aqui vai fazer O possível Pra Essa saudade Diminuir Porque A gente não vai esquecer Ela já Mas a gente apenas Vai conviver Sem ela Com a saudade Ficar só com a saudade Agora E com as boas Lembranças É Porque ela já fez Muitas coisas Por a gente Ela não gostaria De ver a gente triste Porque ela sempre Foi uma pessoa alegre Então Nós não vamos nos abater Vamos continuar Trazendo vídeo Legal Pra vocês Felizes A gente não veio Aqui fazer esse vídeo Pra ninguém se comover A gente não veio Aqui pedir like A gente veio Explicar o que está acontecendo E deixar registrado É E deixar registrado Porque A gente vai fazer Uma pequena homenagem Pra ela E a gente não quer Perder isso Entendeu Eu sei que Eu sei que Onde ela está Agora ela deve estar Feliz Vendo que a gente Está tentando Melhorar A cada dia É Como ela já sabia Que eu amava Ela Eu amo muito A minha mãe Muito E A única coisa Que eu tenho É dizer Que A missão dela Que acabou Que agora Eu vou fazer Tudo o que ela fazia Eu vou cuidar Do meu irmão Eu vou cuidar Do meu pai Ela se foi Mas criou Todos nós Ela foi Da que orgulhosa Sempre foi Trabalhadora Porque ela deixou Três filhos aqui Ela foi tranquila Sabendo que Duas filhas Já estão caminhadas Fravo também Entendeu Eu e minha irmã Já somos casadas Mas Fravo ainda mora Aqui com o nosso pai Mas ela foi tranquila Sabendo que Fravo É um filho responsável Entendeu Ela foi com essa Cacabeceira Que ela tinha muito medo Então Ela Antes de adorcer Ela já sabia Ela ficou muito feliz Por Fravo Por ele estar dando certo Tanto os irmãos antes Como o desenho de Star Também De Colô Então ela ficou Muito feliz Por isso Por ele Que ela ficava Toda boba Falando pra todo mundo Mas aqui fica a saudade E a gente vai vivendo Um diazinho Como o outro Entendeu A gente vai tentar Gravar pra vocês Vídeos com a gente Fazendo as coisas Que a gente fazia Entendeu De pouquinho a pouquinho Nós vamos melhorar Um ajudando o outro E pro vídeo Não ficar muito longo Porque como eu falei Que se a gente parar Pra falar Não é grave A gente não quer Passar tristeza Pra ninguém Isso Isso daqui A gente só Tá explicando Pra vocês Entendeu Mas ainda Essa semana A gente vai tentar Gravar um vídeo Legal pra vocês Vocês desculpem Desculpem se a gente A qualquer momento Do vídeo Ficar triste Ou chorar Mas a gente vai tentar Muito Ficar forte Pra voltar Pra gravar Pra vocês Eu só peço Que vocês entendam Que talvez Essa semana Fique complicada Eu não sei qual dia Vocês vão estar vendo Esse vídeo Mas assim que a gente Tiver com mais força A gente vai voltar Trazendo bastante Coisas legais Pra vocês Divertindo vocês Então gente Um beijo E esperando vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau